Caminho difícil adiante, Vanderlei Luxemburgo é surpreendido com uma ameaça de suposta demissão. A diretoria não está nada, nada feliz, o time contratou, mas até agora ainda ninguém jogou bem. No atual momento, a ponte é a 13ª colocada, o segundo pior ataque da Série B, só vencendo o Guarani, o nosso maior rival que é o Lanterninha. Mas vamos ser sinceros, o Pato chegou, a gente está com reforço, camisa 10 também está na parada e o time vai entrosar o que a gente espera. Só deu tempo dos caras jogarem duas partidas e a gente perdeu as duas, mas hoje tem América Mineiro, tem Operário, tem Mirasol e Sipá até o Brusque. Tentar mexer mais um pouquinho no nosso sistema de jogo para ver se vinga, a gente está com o Elvis e o Teranz ali de meia, o Marinho e o Pato lá na frente junto com o Renato. O time está um pouco cansado, mas eu vou mudar o sistema de jogo. Começando, deixando o Teranz um pouquinho mais à frente e o Elvis um pouquinho mais recuado para ajudar ali no meio. E jogadores que atacam, além de botar os dois laterais, a gente tem que botar os dois meias atacantes, porque eu não sei o motivo, os caras não querem atacar. Mas só dá para colocar três, né? Então vamos deixar os dois laterais e o Teranz mais à frente com o Elvis um pouquinho ajudando o Sobral. E bora ver se vai dar bom. E já falamos ao vivo do Moisés Lucarelli, como eu sempre digo, o pior gramado do futebol brasileiro atualmente. A gente investiu a grana para buscar reforços e não deu tempo ainda de ajeitar esse gramado. Para quem está curtindo a série, já vende voadora no like, já se inscreve, ative o sininho e vire membro do canal para você ter acesso a vários episódios de forma antecipada. Inclusive, quem é membro já assistiu esse vídeo aí alguns dias atrás. E se você quiser ser membro, tá aqui ó, o botão seja membro do canal, tem o banco de reservas 4,99 e já te dá acesso a isso. Você pode ser titular e também pode ser craque do time. E lembrando a todos que a gente está jogando no melhor patch já feito para a PES 2021. É o primeiro link na descrição, você vai adquirir o Gogol's Patch. Esse patch é insano com 20 narrações brasileiras, 20 narradores brazucas diferentes. E também 16 mil faces, mil estádios. Tem todos da série A, série B, de times da série C, série D. Cara, 166 treinadores diferentes para você jogar a Master League. Tem o modo Master League Pro, onde tem até o diretor, até o presidente, o vice-presidente do time que você estiver controlando. É realmente incrível. E para a galera que tem um PS4 ou PS5, tem o Option File, que é atualização para os consoles. Bora lá para o jogo então. Então também tem atualização para a EA e FC24, para a PES 2013. E se o seu PC for um da Xuxa, for bem lentão, ele vai rodar o PES 2013. E tem o 2017 também. Todos aí com vídeo. E cara, já comecei errando esse passe, irmão. Fica ligado. Tem que ficar focado na saída de bola. Vai tomar banho, cara. Comecei tudo errado, mano. Mas se tivesse um jeito pior de começar, eu acertei ele. É o pior que isso não tem. É do América. Aí a galera vai falar. Nossa, GG, mas tu tá ruim, hein? Tu só perde. Mano, joga no Super Lenda, como a gente joga aqui nessa Master League, que tem todos esses modos diferentes, modos de jogabilidade, para ficar ainda mais difícil que o Lenda original da Konami. Então vamos continuar, porque aqui não tem reset, aqui é na raça. Se pá, a gente joga até a Série C, se a gente for rebaixado aqui, mano. Vamos concentrar, time. Terence. Agora mais à frente, ele já aparece mais próximo ali do Pato. Outra bola para o Varanda. Ele mete bola na área, pega a ponte. Bora, Macaca. Para caprichar nesse contra-ataque, Elvis boa contigo. Mano, isso aí que mata. Isso aí, o que o Elvis está pensando da vida, mano? Ele deu delay, deu uma pane no cérebro dele, que ele parou ali e não foi para frente. Vamos lá, Luiz Felipe. Recupera. Domina aí o Pato. Já ajeita para o Terence. Bora, ponte. Vamos buscar esse empate ainda no primeiro tempo. Marcação está ali em cima. O Terence tenta o drible. Falta nele. O Elvis pediu para mandar essa na baguncinha. Vamos caprichar, Elvis. Cruzamento perigoso. O Alexandre Pato não alcança. Mas a ponte recupera e recupera bem. Bola no Pato. Ajeitou, tabelou, recebeu de volta. Eu estou apertando para chutar, mano. Vai de primeira, Patão. Foi muito Pato nesse lance. Bora, Sobral. Pegou a sobra. Nossa. Vai, vai, Pato. Vai, Pato. Oh, Alexandre Pato. Tu é o quê, cara? Atacante chuta o quê? Chuta no canto. Chuta no meio. Recua a bola. Dá a bola para o goleiro de uma vez. Aí o Varanda. Já saiu da casa. Está na varanda. Cruzamento. Meteu para o Jacaré. Vitor Jacaré. Ui, caraca. Bateu cabeça ali o nosso zagueiro e o goleiro, hein? Safado danado do Benítez. Escavou essa falta. Vem batida em cima. Voltou de novo para o América. Marcando geral, hein? Cara, a gente não conseguiu dar um chute com risco ali de gol. Até, para ser sincero, a gente não deu um chute, né? O América vem, ó. E vem. E vem. Daqui a pouco toma um segundo. Dominando. Raquem para o Sobral. Vai, Sobral. Protege, mano. No tabela, time. Ajeita. Ave Maria. Cheia de graça. Como a gente erra esse passe, cara? Vai deixar o América sair de frente. Limpou. Facinho, facinho, facinho. E vai dar pênalti. Vai dar pênalti, mano. Eu tive que agarrar ele. Ele ia fazer o gol. Vai tomar cartão. Cartão, cartão. Amarelo, né? A Leila aí, presidente do Palmeiras. Amarelo para ele. Ai, só... Não sei como, mano. Não sei se tem como piorar. Vai que é tua, Guilherme Viana. Bola na rede. Gol do América Mineiro. 2 a 0. Podemos ter mais um ataque. Vai ter sim, senhor. O Marinho já disparou. Quem corre é o Pato. Vai, Pato. Vai para a área, Pato. Marinho limpou. E o pênalti? E o pênalti? Cadê o pênalti? Cadê o pênalti? A Leila está de sacanagem com a gente. O Marinho tomou um cutucão ali. Uma cutucada. É uma vergonha esse time. É um desastre. Segundo tempo vem o América. Eu estou nem aí, mano. Eu já meti os caras lá para frente. Vai gerar o pro ataque. E que se dane. Como se não houvesse o amanhã. A ponte preta vai para o tudo ou nada. Ou toma 15 gols. Ou pelo menos diminui. Volta para o jogo. Aí, bola fechada. Tirou. Agora contigo, Teranzo. Boa, garoto. Boa, garoto. Vai o Elvis carregando. Elvis. Elvis não morreu. Vamos, Elvis. Vamos, Elvis. Vamos, Elvis. Mais um pouco, Elvis. Solta essa bola no Marinho. Pede de volta, Elvis. Calcanhar para tu, Elvis. Toca para a bagunça. Bate para o gol, Teranzo. Eu estou apertando. Chuta, chuta. Mas o que é isso? Ele não quer chutar. Ele está com preguiça. Deve estar, mano. Ai, com o Joanete machucado. Vem bola. Vem bola na frente. Ganha, Teranzo. Boa, boa. Contigo, Sobral. Abre o jogo no Jeanzinho. Dele para o Renato. Corre, Renato. Ele até correu. Mas não adiantou em nada. Olha o Jacaré, mano. O Jacaré mandou o nosso zagueiro lá na frente. E a Leila não dá falta. A Leila está nem aí para a gente. A Leila deve torcer para o Guarani, velho. Só pode. Vai voltando, Teranzo. Capricha, Teranzo. Ai, caraca. Que chutaço, moleque. Finalmente um belo chute no jogo. A Leila gosta do Guarani, mas ela é palmeirense, né? E time verde. Ela deve estar dando uma moral aqui para o América. Só pode, cara. Não tem condição. A gente está jogando. Daí deram um impedimento ainda. Traça a linha. VAR. É, não. Estava bem feio. Varanda já perdeu essa bola. A gente melhorou no segundo tempo, né, cara? Pelo menos isso. Para dar uma esperança de dias melhores. Só que o ataque que a gente contratou aí nessa janela, ninguém fez gol ainda. O Pato está só na banheira. Ele gosta d'água, né? Ele gosta d'água. Ele vai ficar na banheira. 77 minutos. Vamos botar a tropa de elite. O Pato está morto. Vai o Gabriel. Vou tirar o Renato ali e vou botar o Cauê. O Elvis morreu. E vamos lá, então. O Teranzo eu vou deixar, né? Não tem outro para colocar. Vamos colocar esse volante aqui no lugar do Sobral. Cara, mas ele é muito ruim. Vou botar o volante 74 aqui, que é muito melhor que ele, ó. Deixa o maluco ali de boa. Lateral tem? Tem. Tem lateral no banco, mas um mais morto que o outro. O lateral direito está machucado até hoje. E o cara parece que amputaram a perna dele. Ele não volta. Não tem passo. Vamos lá. A ponte vai animadona, cara. Começa animada assim, passa do meio campo e já perde a bola. Vamos ver se dessa vez vai ser diferente. Olha aí o Marinho dominando. Tomou uma cutucada. Levantou de novo. Ah, já é. O Elvis. Ah, mano. Não é o Elvis, não. É o Elvis. É o Elvis, cara. Está morto. Ah, não é o Elvis, não. Já tirei ele. Nem estou sabendo mais nada. Vai tomar mais um. Ah, vai tomar mais um. Chega no carrinho. Ai, passei errado ainda. Vai ser expulso. Vamos tomar o terceiro. Ah, mano. Não tem jeito. A Leila gosta de dar um pênalti. E a gente fez agora. Jacaré vai recebendo para tentar o quarto gol. Vamos, ponte. Toma essa bola, cara. Bate isso para frente. Mas não tem um filho de... A gente já não tem mais meio campo, né? Não tem mais ninguém ali. O time está em uma zona. Está igual a casa da mãe Joana. Vai lá, Elvis. Tocou de primeira. Vamos que vamos. Terence. Carrega hastes. Um golzinho de honra. Um golzinho de honra. Um golzinho de honra. Girou. Bati para o gol. Bati não. Bati não. Vai acabar o jogo. Deixa mais um ataque. O quanto de impedimento que esse time tomou nesse jogo não está escrito, irmão. Não está escrito. O que eu vou fazer com esse bando de perna de pau? Aí, ó. Está bonitinho o operário. Se a gente não ganhar agora, eu acho que não vai passar, mano. Do primeiro turno a gente vai ser demitido. Mantiva o mesmo time. Eu estou acreditando nesses caras, velho. Eu estou com a cabeça quente. Eu estou perdendo a paciência com eles rápido. Eu tenho que me concentrar, né? A culpa não é só do time, não. O cara que está com o controle aqui na mão é responsável também. Vamos lá, então. Bota essa no chão. Renatinho. Ui. Aí sim, mano. Limpamos bem a jogada e já abriu o jogo. Visão. Concentração. Coletivo. Vai só. Só naquele esquema. Bola para o Mini. Mini míssil. Esperou. Passou o Luiz. Vai, Luizinho. Capricha. Cruzamento. Primeira. Atrave. O Pato não voa. Ele só bate asa. Concentra, time. Não dá bote errado. Se perder ali, o maluco sai na cara do gol. Abriram a jogada para o Santiago. Meteu essa soca. O Guilherme sobra de novo. Vai, time. Não pode deixar chutar uma bola dentro da grande área. Jean Carlos. Já tem amarelo. Se chegar ali duro demais, toma o outro e vai dar pênalti. Ah, não tem como, cara. O time para gostar de fazer pênalti. E cartão amarelo para o nosso goleiro. Chegou voado. Chegou voado na bola. Foi pênalti mesmo. Não tem o que falar. Chegou atropelando. Agora vem se pega um. Vem se pega, Guilherme. Vai que é tua, paredão. Vai que é tua, paredão. Ah, não pega, não acerta o canto, cara. Maluco, os caras sempre batem no contrapé. Bora, bora. Bora, ponte. Vai, meu garoto. Ajeita a x-essa para o meio. Toma ali, bola, Edson. Ih, xiii. Mas está de sacanagem. Vai tomar o segundo. Vai tomar o segundo. Goleiro. Goleirão. Ganha, ganha, ganha. Isso. Solta ela no meio. Dominou. Ah, veio. Toca forte, mano. Caramba. Toma ali, bola. Toma ali, bola. Vai, 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 vai. Vai, vai. Pé, pé, pé. Que, que, que. Aí, terança. Bola para o Edson. Vamos, garoto. Vamos, garoto. Já perdeu. Já perdeu. Vai de novo. Luiz Felipe. Bota essa bola no chão, mano. Pensa a jogada. Não vai fazer cagada. Toca ali, ó. No Sobral. Aí tem talento. Oi, falta. Sobral na técnica. Vamos mandar ali, ó. Ih, Teranzo dominando. Só vai. Mini. Marinho. Ajeitou para o Luiz Felipe. Agora tu não erra essa, não. Tu não erra essa, não. Ah, zagueiro. Zagueiro sempre no lugar certo. O nosso, não. O nosso tá lá. O cara tá aqui na esquerda. Ele vai lá para a direita. Toma. Toma que maluco tá passando ali sozinho, ó. Vai deixar a tabela girar ali. Vai todo mundo. Toma ali bola. Isso. Dá mais esse ataque, Juizão. Dá mais essa para o pai. Já perdeu o pato. Já ganhou. Já errou. Ah, mano. Não tem condição. Tentei forçar ali que acabou o primeiro tempo. Aí. A gente toma a bola. Ela sobra no pé dele, cara. Parece que tá tudo conspirando contra a gente. É incrível. O adversário dá um carrinho. A bola sobra para ele. A gente dá um carrinho. A bola sobra para o adversário. Vamos lá, time. Vamos lá. Ó, achamos um certo espaço aqui. Tá passando o Marinho. Vai perder essa aí, Marinho. Isso, garoto. Isso, garoto. Corta. Corta ali bola. Ai. Toma. Não, cara. Não toma a frente. Não ganha. Não ganha. Ai. 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 É só o que faltava. Vai tomar essa bola. Ah, bateu caído. É ruim. É ruim. Bota a galera para o ataque total de novo que já azedou o caldo aqui. Ganhou. Boa, Elvis. Aí, Luiz. Luiz Felipe toca ali. Bola rapidinho. Vai o Pato passando. Manda essa. Bate para o gol. Luiz Felipe. Acerta esse teu pé, pelo amor de Deus. Vai bola. Dominou. Bateu no meio. Vamos, Gabriel. Vamos, Guilherme. Bora, Fernando Sobral. Bora, Elvis. Elvis. Boa ali no Luiz Felipe. Já ganha essa. Toca a frente. Patinho passou. Vai sair na cara do gol. Não pode perder. Pato não pode. Ah, perdeu. Pato. Ah, não tem jeito. Cara, o que eu vou fazer com o Pato? O que eu vou fazer? Eu vou comprar, fazer uma lagoa e soltar ele lá. É a solução, mano. O cara foi contratado, custou caro. O salário dele, que ele veio de graça. É verdade. Mas custou o salário, mano. A gente está pagando em dia, por enquanto. Pode ser que atrase alguns meses com essa crise. Mas, mano, como que ele perde esse gol? É centroavante, velho. 71. Boa. Terence. Ó. Deu lado. Isso. Terence. No Elvis. Elvis. No Pato. Pato. No Marinho. Não. Pato. Não. Pato. Não. Pato. Não faz isso. Não. E vem o Maxwell. Ah, meu pai sagrado. Ah, peneirada doida. Oh, time morto. 2x0 para a Ponte Preta. Ah, aí o Pato perdeu o gol do empate. Aí só vai tomar. É o Sobral mandando os caras aí. Deve ser. Vambora. Vambora. Antes que toma mais um. Vamos, vamos, time. Pode ser agora. Volta para o jogo. Volta para o jogo. Olha o Marinho passando. O cara marcou. Já voltou. Ainda está com o Mini. Mini Míssel. Marcação em cima. Quem é que ele toca? Ninguém aparece. Os caras se escondem, velho. Está todo mundo com medo de jogar. Ah, manda essa para o Marinho, ó. O Marinho é o único que ia elogiar ele, mas já errou. Não tem jeito, não. Opa, esforçou. Faz um gol de honra, mano. Quem sabe fazendo um gol o time volta a jogar, né? Oi. Agora, Elvis. Agora, Elvis. Rolou. Não vai perder, Luiz. Ah, não dá, não, cara. Não dá, não, velho. Não dá. Não tem condição. Faz de tudo para a gente não fazer gol. Ah, vou aqui nas negociações, mano. Não tem ninguém. A gente tem uma grana, sei lá. Vai que acha um ponto à esquerda aí para ajudar. Ah, eu já não sei mais o que eu faço. Cara, tem um maluco aqui, ó. Wanderson Ferreirinha. Ferreirinha não vai querer sair do São Paulo, né? Mas o Vitinho. Vitinho. Aquele mesmo. Aquele ardido ex-Flamengo. 60 milhões. Ah, o cara está valendo uma fortuna. Tem um que está baratinho, mano. Baratinho demais. É o Pedro Rocha do Fortaleza. Cara, dá para pagar a multa dele de 8. Ele não quer vir para o nosso time, mas vamos dar uma grana, ó. 4.500. Um pouquinho de bônus de gol. Quem sabe um cara aí mais veloz, né? O Pedro Rocha, ele normalmente é rápido. E, cara, ó. Vamos olhar o overall do maluco. Ele está ali com 86 em aceleração. 83 em velocidade. Pode ser que ajude. Se der ruim, o Guilherme Biro do Corinthians. O Corinthians está afundado em dívidas. O Biro, mano, é novo e pode evoluir. O Corinthians não está conseguindo segurar. A multa só de 18. Mas o que é isso? Eu vou tentar. Ele sim, ó. 4,402 anos de contrato. O moleque pode crescer no time. Estádio José Maria de Campos Maia. O estádio onde o Muralha é goleiro. Do time do Mirassol. O Pato olhou para o Muralha e falou Hoje eu vou depenar, cara. Hoje eu vou lavar a égua. Hoje eu faço o primeiro gol. E é o que eu espero, mano. Aqui é super lenda. Aqui é para arder mesmo. Esse time não joga. E a gente só se revolta. Mas pode ser que hoje. Hoje pode mudar. Vamos concentrado. Vamos todo mundo movimentando. Chega junto. Tomar ali bola. Agora vai. É o vizinho. Acelera essa. Corre, meu filho. Corre. Vai, vai. Vai que a defesa é lenta. Vai que os caras é lentos. E passou. Tá. Aí chega lá na frente e perde. Vai, vai. Pato. Patinho está marcado ali. Toca nesse maluco. Protege Jean. Caramba, mano. Mas todo mundo aperta aqui. Não veio um filho de Deus. Mano, uma chance ali para receber o passe. Os caras estão tudo travados, mano. Ficaram uma estaca. Botaram 11 jogadores com a camisa da Ponte Preta. Terence. Agora Terence. Capricha da Lingol. Ah, a bola desviou no zagueiro. Corre, meu filho. Ah, não corre. Olha o nosso zagueiro. Olha o nosso zagueiro, velho. Aonde o cara ficou? Fernandinho parece que é o Zen Bolt. O nosso zagueiro é um cara que está com uma perna só. Vamos ganhar, vamos ganhar. Ganha, ganha, ganha. Não ganha não, cara. Mas não chega. Protege, protege. Tira. Isso. Bora agora, bora agora. Encaixa esse contra-ataque, meu garotinho. Boa no Terence. No Terence. Vai Terence. Vai Terence. O Pato já escondeu. O Pato já se escondeu. Ah, ele não vem, mano. Ele não faz o pivô. A gente já botou ele para jogar de pivô, mas o cara não quer. Tabelinha, tabelinha. Vai, mano. Terence. Errou o passe de novo. Botou ela no Elvis. Vai sobrando para o Elvis. Passa ali. É o Renatinho. Devolve ela para o Elvis. Olhou para a área. Aí, cadê? Não tem ninguém ali, mano. Os caras se escondem lá na frente. Ninguém aparece fora da área para receber para o chute. Aí, a gente trabalha. Vai Terence. Ficou sem espaço. Não dá, velho. Não dá, cara. A movimentação do nosso time está horrorosa. O entrosamento não tem. E o goleirão salvou. Mas volta para o gol, meu filho. Volta para o gol. Volta para o gol. Ah, voltou. E... Ai. Quase meteu um gol contra. Olha o gol. Olha o gol. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. E cadê alguém para marcar, mano? Cadê alguém para marcar? Ninguém. Ninguém marca. Olha lá. Olha o bobão dando o bote sem a bola. Ah, não tem jeito. 2x0. Mano do céu. Olha o lance. O cara deu um chutão, velho. Um chutão. Aí o outro dominou e ninguém chega. Olha que facilidade do mundo. Olha o nosso zagueiro. O zagueiro não dá bote. Ele só corre para trás. Terence. Toma ali bola. Olha para o meio. Aí, Pato. Aí, Pato. Gira para bater. Foi falta aí. Não dá. Não dá, cara. Para o nosso time, o juiz não marca. Está no chão, mano. Acerta esse passe. Aí, Marinho. Isso, Marinho. Isso, Terence. Isso, Marinho. De novo. Agora, um golzinho nesse vídeo, pelo amor de Deus. Um golzinho por piedade. Ah, Alexandre. O Pato. O Pato é ruim, cara. O Pato é morto. O Pato está sem asa. Mas depenaram. Cara, ele abaixou para cabecear e conseguiu errar. A bola veio na boa para ele conseguir errar. Ah, caraca, velho. Ah, não tem. O que eu vou falar? Vai, o Negueba. Ih, até gol olímpico. Os caras estão querendo, velho. Até gol olímpico. Estão querendo humilhar a gente com muita vontade. Dominou, cara. Vai, vai. Aí, cadê alguém? Tem um maluco lá. O Elvis. O Elvis não morreu. Vai, Elvis. Eita, Elvis. É, velho. Não tem condição. A gente não faz gol. Não faz gol. Eu vou botar um time lá com 20 atacantes. Aí, tomamos outro. Tomamos outro. Ai, ai, ai. Os três. É brincadeira. O primeiro turno terminou e a gente entrou na zona de rebaixamento para a Série C. É, e a diretoria está chegando junto, né? Doidinho para meter o pé na bunda do Luxemburgo. Cara, com quem, hein, velho? Com quem? Com quem? Eu acho que o Biro vai ser melhor. Guilherme Biro, rapaziada. Contratei um atacante do Corinthians e não é o Yuri Alberto. Vamos ver se o Biro vai resolver a parada. O Pedro Rocha está caro. Está aí, ó. O Birão. O Birão chegou. Luxemburgo. Os caras já estão até deixando o Luxemburgo meio de lado para apresentar o jogador. Agora sim o Luxemburgo chegou ali. Vamos ver se o Biro... Biro, a situação é a seguinte. A gente não faz gol, cara. Aí eu espero que se você fizer um na temporada, você já vai virar ídolo da ponte. Mais ou menos isso que a gente falou para ele. Está aí, ó. O Biro já posando para a foto, tirando aquela selfie do lado da camisa da macaca também. Vamos ver. A gente vai fazer o seguinte, ó. No plano de jogo, vamos colocar ele, né? Tira aquele ruim daquele Renato ali, que eu não sei o que arrumaram com aquilo, que é horroroso. Mas no próximo episódio tem mais. A gente vai evitar o rebaixamento para a Série C, mano. Ainda tem um turno inteiro. Vamos concentrar, né? Hoje eu perdi a paciência com os pênaltis ali, com as jogadas. Tudo, mano, é tudo conspirado para a gente não ganhar o jogo. Esse Super Lenda não tem condição de jogar nisso. Nisso não dá. É o Lenda normal do jogo e olha lá. Tamo junto. O primeiro link tem uma lista completa com os melhores patches e option files do mercado. Eu te desafio a jogar nesse nível aí. Mudar a dificuldade do Google's patch. Tu vai penar, mano. É muito difícil. E, ó. Tem também os option files para a galera dos consoles. Tem o patch para a PES 2017, para 2013. Tudo vai com o jogo. Vai bonitinho, maneirinho, daquele jeito. Tem o patch também para EA e FC24. Tamo junto é nóis. Qualquer dúvida, me chama no Instagram. E até a próxima. E até a próxima.